Aponta pra quem tá no teu lado e fala Tu não vale porra nenhuma, mané Eu dividi sim Manda nude de escrever Mostra na timeline pra todo mundo ler Achar que é minha dona Donado sem vergonha Coitada dela, acha que pode ter Mesmo assim ela taca na cara do safado, que isso? Vai pro montagem, essa mina não vale nada Maldade, ela vai de lado, que isso? Não tá suado, que isso? Vai pro montagem, essa mina não vale nada Tu é malandro, é da onde, hein? Ah, eu sou safado, meu bem E você, amor Não vale nada também Que isso, hein? Ah, eu sou safado, meu bem E o mano vira e o senhor Não vale nada também Não me rola não, hein? Ah, eu sou safado, meu bem E o DJ Vinicinho Não vale nada também Não vale nada também E o DJ Vinicinho Manda nude de escrever Mostra na timeline pra todo mundo ler Achar que é minha dona, donado sem vergonha Coitada dela, achar que pode ter Mesmo assim ela taca na cara do safado, que isso? Vai com vontade essa mina, não vale nada Maldade, ela vai de lado, que isso? Não tá suado, que isso? Vai com vontade essa mina, não vale nada Ah, eu sou safado, meu bem E você, amor, não vale nada também Que isso, hein? Ah, eu sou safado, meu bem E o Mano Vini, senhor, não vale nada também Ah, eu sou safado, meu bem E o DJ Vini, senhor Não vale nada também Não vale nada também E o DJ Vini, sim E aí, ganhou! E aí, ganhou! E aí, ganhou! E aí, ganhou! E aí, ganhou!